Mal deu tempo de avaliar a partida contra o Flamengo de Guanambi pelo Campeonato Baiano e o Bahia já tem outro jogo pela frente, domingo, o Tricolor enfrenta o Santa Cruz na estreia da Copa do Nordeste. O time venceu até agora todas as partidas oficiais que disputou este ano, mas ontem o torcedor vaiou a equipe. Em campo, o Bahia não demorou para abrir o placar e justamente com o lateral direito, o garoto Rainer recebeu o José Roberto dentro da área e balançou a rede, 1x0. Dois minutos depois, veio o segundo, João Paulo cruzou pela esquerda e Hernani pegou de primeira, uma bomba. Quando a torcida começava a acreditar em goleada, Fábio Azevedo também pegou de primeira e diminuiu, 2x1. Na volta do intervalo, o Bahia mudou, Paulo Roberto sentiu dores na coça e ficou no vestiário. Doer e Vintão colocou Romulo no time que começou no ataque. Nesse lance, o meia pegou a sobra, a zaga desviou. João Paulo cruzou na esquerda, Hernani dominou, só que perdeu o tempo da bola. Tocou para Romulo bater colocado, à direita do gol de Léo. A partida permaneceu morna até o apito final, que veio acompanhado de vaias da torcida. A gente está melhorando, acho que a gente está no caminho certo, isso é começo de trabalho, é sempre assim.